Olá, pessoal! Sexta-feira, dia de vídeo, seria receita. Ainda não estou fazendo receita porque estou meio impossibilitado, mas assim que a coisa melhorar, pode ter certeza que estarei voltando com essas receitas porque todo YouTube precisa comer, não é verdade? Então, gente, hoje eu vou falar de um assunto também muito interessante, mas muito interessante mesmo. Vou falar exatamente sobre qual o tempo certo de duração de um vídeo que você deve subir. Será que existe? É nesse vídeo aqui agora que eu vou falar para vocês se existe um tempo exato para você fazer o tempo do vídeo, para você subir. Não, não precisa disso. Veja bem, o próprio YouTube recomenda que sejam vídeos de 8 minutos. Para que isso? Para que ele possa encaixar nesses 8 minutos, no mínimo, em 5 comerciais. Aumenta o faturamento do YouTube, aumenta o faturamento seu. Mas como hoje nós somos pequenos, entre aspas, porque temos que nos considerarmos grande de espírito, então é exatamente o seguinte. A gente faz vídeos de... eu faço mesmo vídeos de 3, 4, 5 minutos, 6, 7. Eu sempre estou variando nesse tamanho de vídeo. De 3 a 6, 7 minutos. Já teve vídeos de mais? Já, já fiz vídeos de mais. Mas eu percebi que a minha retenção não era tão grande. É que no meio para o final as pessoas saiam porque fica um vídeo muito longo. E isso a gente tem que ir acostumando as pessoas com o tempo. Então, no início, nós que estamos começando agora, vamos fazer os vídeos menores, mais curtos, para a gente ter retenção. E o próprio YouTube, o algoritmo do YouTube, começa a compartilhar, divulgar, a entregar mais esses nossos vídeos. E aí, porque ele está vendo... Pô, as pessoas estão vendo um bom tempo a esse vídeo. Vamos ver se a gente, divulgando o trabalho dele, ele começa a fazer vídeos maiores e automaticamente a gente vai poder injetar mais comerciais nos vídeos dele. Porque esse é o interesse. O YouTube é uma empresa, né? Então, ele precisa de faturamento. E como é que ele fatura? Exatamente colocando os comerciais nos nossos vídeos. E se o nosso vídeo tem um tempo maior, ele pode encaixar mais comerciais. Quanto mais comerciais ele encaixa, mais din-din entra para ele e para a gente também. É muito interessante que a gente vá fazendo isso. No início, a gente faz vídeos menores, de 3, 4, 5 minutos, né? Mas com o tempo que a gente for crescendo, vamos aumentando também esse tempo de vídeo gradativamente para não assustar também o nosso público. Porque tem isso também. A gente pode assustar o público. E aí a gente vai devagar e sempre, vai aumentando, aumentando até o povo se acostumar com vídeo de 8, 10 minutos, de 12. Normalmente um vídeo de 12, 13, 15 minutos, 21 minutos eu já vi, né? São vídeos que você faz fora de um estúdio, fora de casa. Você está mostrando uma paisagem, isso aí é muito interessante de você fazer. Mas quando é dentro de um estúdio ou você está mostrando alguma coisa que você está fazendo ali, não precisa ser tão longo. Vamos encurtar mais esses vídeos para que possamos ter uma grande retenção. Então fica aí a dica, não existe um tempo exato, mas o ideal para a gente que está começando, faça uns vídeos menores, tá bom? Vai ficando aí, deixa o like, quem gostou desse vídeo. E acima de tudo, comentem aí qual o tempo de vídeo que vocês postam aqui na plataforma, tá bom? Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês, como sempre me despeço, com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!